Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. No nosso vlog de hoje, nós temos como acompanhante aqui no carro, a Bela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Bela? Cadê ela? Vai comprar roupa pra Bela. O Luíde ficou dormindo e o Berro ficou cuidando dele em casa. Então a gente aproveitou e veio só com a Bela pra poder a gente fazer com mais calma, né? Porque com o Luíde, onde a gente vai, ia ser um pouco mais difícil, porque lá tem muita gente. A gente... Deixa eu falar um pouquinho no começo, né? Porque eu nunca falo e às vezes não situa você. A gente mora em Fortaleza. A Fortaleza é um dos polos de maior comércio da indústria tértil. O que é isso, tértil? Ouvi alguém falando isso. É aqui e tem muita roupa pra vender. Muitas pessoas vêm de outros estados comprar mercadoria aqui pra venderem na sua loja. Você sabia disso? Sabia que aqui em Fortaleza tem muita loja. É mesmo, né? É mesmo. Tem muita loja. Interessante, né? Tem uma amiga que trabalha com roupa aqui em Fortaleza e vende pra fora. A Raquel trabalha com roupa infantil, vestidos infantis. E a gente vai hoje em um desses polos, né? Não dá pra ir em todos os lugares, porque a gente não vai comprar muita coisa, né? Mas quem sabe um dia a gente vai em outros locais. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu já gravei. Eu vou encontrar e vou botar uns videozinhos aqui embaixo. Pra você assistir se você ainda não assistiu. E hoje a gente vai em um desses locais. Eu não sei qual o nome. Eu não sei se a gente vai... Eu não sei o nome. Quando eu chegar lá eu digo pra você. Eu vou atrás hoje de roupa pra Belinha. Quero comprar um vestido pra ela. E saia. Não sei. O que eu vou vendo lá eu mostro pra você. Então já vai deixando teu joinha. Se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de deixar aí o teu joinha que é muito importante. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. Pra fazer parte da nossa família. E é isso. Bora pro vlog. Cuida! Hoje está chuvinha. Hoje está serenando aqui em Fortaleza. Ali é a U.S., amor. U.F.C. A faculdade... Faculdade... Federal, né? Universidade Federal de Ceará. Eee! Que é a U.F.C. Estamos no bairro do Benfica. Vou mostrar alguma coisinha pra você. Esse é um ônibus. Bora! Porque o dia que a gente sai de casa. A gente tem que fazer um tour, né? Porque a gente quase não sai. Então bora! Bora! Olha aí, rapaz. A Bela já consegue irmã. Tá certo. Não, mas qualquer coisa, a mamãe dá um pontinho ou alguma coisa assim, né? Sim. Aça uma colozinha do lado, uma colo. A mamãe é a mão. Vou tirar esse ponto? Ah, sim. Deixa eu tirar a frente. Deixa eu tirar a frente. Qual é? Não dá pra falar muito porque tem música. Deixa eu tirar a frente. Tá certo. Eu sou入.' dieses Atualired? る As tu ouviu? Qual é isso? Azequiel? floatente? As tu ouviu? Eu beij bagus. Porque quando I entrou mais ao norte. Se inscreva no canal 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 Pascal, mesmo gosto. E é mais barato do que o Todd. Aí agora eu tô comprando ele. Um creme de leite. Um leite condensado. Uma coisinha de lavar louça. Duas linguiçinhas. Um milho verde. Esse temperinho aqui que é uma delícia. De salsa. O que é, paizinho? É do meu. É do batalho. Aí, hambúrguer. Uma tacha de hambúrguer. Uma manteiga grande. Delícia. O que mais? Vamos lá, vamos pra ali. Um café. Esse café aqui, ó. Nessa hora eu não gravei lá. Porque o Isaías ficou fazendo as compras. Eu fui merendar com a Belinha. Um filezinho. Esse aqui. Meio asa. Um macarrão parafuso. Um arroz. Uma bolacha. Um pãozinho que o Lidy gosta. Um pão de hambúrguer. Para comer com hambúrguer. Aí, um pão para comer com salsicha. Está na geladeira já a salsicha. Já guardei. Dois açúcares. Duas torradas, né? Duas batatas. Dois extratos. O que é isso, Luíde? Dois sucos. O Del Valle. É a primeira vez que a gente compra. Porque não tinha o Tampico. A gente comprou esse aqui. Aí compramos leite. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem outro na geladeira que eu já botei. Então, são seis leites. Ó. Uma sanduíde. Ele desenha. Não, ele pinta e depois cola na parede. Pronto. Foi isso aqui. Aí, depois eu vou mostrar as coisas que estão dentro da geladeira. De geladeira, a gente comprou essa quantidade aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Compramos dez desse aqui. Tem gelo aqui para tirar. Mas eu não comprei carne, né? Então, os frangos que eu comprei, vai dar certo aqui. Depois o Zé vai limpar esse aqui. O Zé é esse que tira esse gelo. E o abeta. É. O gelo, né? O abeta. Aí que tem água. Aqui dentro tem coisas que eu vou botar na descrição, né? Que a gente tem que vigiar. Para o alimento durar, né? Mas ele sabe que tem. O bebê é quente. Não, tá quente, né? Agora não. Aqui tem um pano de café. Aqui tem a salsicha. Aqui tá o outro leite. Um negócio ali. Aí embaixo não tem nada ainda, não. Eu não trouxe muito. Assim, a gente comprou mais coisas. Ali tá as roupas que a gente comprou. Porque ainda não vou gravar. Eu não gravei. E foi isso, ó. Ah! Aqui tá uma bagunça, tá? Olha só. Aí tem duas bolachas. Essas daqui, ó. Eu já guardei. Porque senão ele come tudo. Tem que ficar vigiando ele. Aí comprei essa daqui também, ó. Que ele gosta bastante. Ele disse que é a bolacha deitada. Que é a bolacha deitada. Então, compramos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco dessa. Dois pacotes dessa. Que todo mundo come também. Tanto o bag como o bag Belly Luid. E comprei também, ó. Cheio de pano. Comprei também... Essa farinha que eu já tinha. Ainda não fiz. Comprei esses aqui também, ó. Ó. Traquinha. Compramos alguns. Eu acho que um, dois. Deve ter uns seis aqui. E esses salgadinhos também, ó. Aí a gente mantém assim, ó. Pra poder... Não se tá olhando toda hora, tá? É pra... É pra gente... É uma forma que a gente encontrou de... De manter as coisas não tão à vista. Por causa dele, né? Pra ele comer só na hora... Tipo assim, eu vejo que ele tá com fome. Aí eu dou pra ele. Pra ele não ficar só olhando. E comer só porque tá vendo. O que que tá fazendo? Bebendo. Toddy muito quente. Eu dody. Toddy muito quente. Tá bebendo, toddy muito quente, né? É, eu bebo, eu dody. Você gosta? É, muito quente. Tá muito quente? É, eu dody. Tá bom. Aqui tem roupa pra lavar. Aqui tem roupa lavada. E assim é a vida que vai sendo vivida. E é isso. Vou aparecer aqui. Então, as roupas estão aqui, ó. Como esse vlog já está grande, eu preciso editar. Que eu edito pelo celular. O que que eu vou fazer? Eu vou editar esse vlog, vou postar no canal e gravo. Quando eu limpar o celular, eu gravo outro vídeo mostrando tudo que a gente comprou, tá bom? Vou finalizar esse aqui pra não ficar muito pesado o meu celular e dar problema na hora da edição. Então, eu edito esse e volto no próximo vlog com tudo que a gente comprou hoje. Estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor por tudo, né? Pelos trabalhos, pelas encomendas. Porque o Senhor tem cuidado de nós, né? Bom dia, eu lhe doutinho. Bom dia? Tu era bom dia agora? É, bom dia. E eu fico feliz em poder compartilhar com você, né? Coisas boas. A gente já compartilhou alguns momentos difíceis, preocupantes. E a gente planta, né? E um dia a gente colhe isso. Nos alegra, nos conforta. Nos dá força, né? Pra ele. Porque a gente sabe que aquilo que a gente plantar, um dia a gente vai colher. Então, tem bastante trabalho e um dia chega a colheita, né? Foi muito bom poder ter ido comprar roupa pra minha filha, né? Quem é mãe de menina sabe que é um pouco diferente do homem, né? A gente quer ver arrumadinha, quer ver com as roupinhas limpinhas. O homem também, claro, né? Mas o menino é diferente da menina, né? E assim, eu tava muito em falta nesse ponto. Não porque eu não queria, mas porque eu não tinha condição, né? De comprar uma roupinha melhor pra minha filha. Mas Deus é fiel, né? No tempo certo as coisas acontecem. E você vai ver no próximo vlog. Meu Deus, essa filha aqui é muito grudenta, mãe. Tava com muita saudade, mãe. Muita saudade, muita saudade. A gente volta no próximo vlog. Deixa a bênção e a bênção em tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Tchau. Gratidão gera? Eu amo você. Gratidão gera? Milagre. Milagre. Cuida, amiga. Cuida, amiga.